MÚSICA 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 Bom dia, eu sou a professora Bruna Araújo da Escola Pedro Isidoro de Abreu e vou iniciar uma aula para vocês aqui hoje do componente curricular português. E o tema abordado hoje é sílabas. Então nós vamos ver um pouquinho sobre as sílabas. O que é sílabas? Como separar as sílabas? Não é verdade? Então vamos lá. As sílabas são formadas por letras. As sílabas são formadas por letras. E as palavras são formadas por sílabas. Então as sílabas são formadas por letrinhas, as letrinhas do alfabeto que a gente já conhece. E as palavras são formadas pelas sílabas. Que as sílabas é o quê? É os pedacinhos da palavra. São a junção das letrinhas que formam a silabozinha. Vamos lá. Como saber em quantas sílabas a palavra tem, tia? Como saber? Então é isso. A palavra sílaba, ou seja, sílaba, ela é o quê? Ela é um conjunto de letrinhas que se juntam e se pronuncia em uma mesma emissão de voz. Ou seja, é as partes da palavrinha que você fala de uma só vez. Certo? Então nós temos aqui o exemplo. A palavrinha livro. Nós temos aqui o L com I que formou a sílaba li. E nós temos o V com L e o O que formou a sílaba vrou. Li, vrou. Professora, como eu sei que a palavra livro tem duas sílabas. ao pronunciar. Nós sabemos, e a tia já disse assim, nós já sabemos, porque vocês estão vendo isso desde o Jardim 2, que a gente sabe quantas sílabas separaram a palavrinha, dependendo de quantas vezes você abrir a sua boca para emitir o som na palavra, para emitir sons dentro da palavrinha. Ou seja, li, vrou. Olha só, a tia abriu a boca e pronunciou o som da palavra livro duas vezes. Né? Li, vrou. Então, por isso, eu sei que a palavrinha livro tem duas sílabas. Aqui nós temos outro exemplo que é a palavra macaco. Uma palavrinha maior. Vamos lá. Ma-ca-co. Tá vendo? A gente pronunciou a palavra macaco três vezes. Por isso, a palavra macaco é separada em três sílabas. Outro exemplinho que vocês podem usar é o da palminha. Por exemplo, cada vez que você pronunciar a palavrinha, você bate palminha. Vamos lá. O exemplo com a palavra macaco. Ma-ca-co. Três sílabas. Tá vendo? Você bateu palminha três vezes. Então, é isso. Aí, vamos ver agora quantas letras e quantas sílabas. Aqui, nós vamos contar o total de letras que tem a palavrinha. Né? Cada letrinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós temos seis letras na palavrinha macaco. Agora, e as sílabas? As sílabas nós já dividimos, como nós vimos, são três. E aí, nós temos a quantidade de três sílabas na palavrinha macaco. Tá certo? Então, nós sabemos que as palavrinhas, elas podem ser divididas em três, quatro, cinco ou mais sílabas, pessoal. Aí, outra coisa muito importante é que na separação das sílabas, sempre vão ter uma vogal, ou uma vogal e uma consoante, ou duas consoantes e uma vogal. Ela pode ter uma letra, ela pode ter duas letras, ou ela pode ter três letras. Certo? Então, nós temos aqui a palavrinha abacaxi. Tirei, por que que abacaxi, a vogalzinha A está sozinha? Pode ficar? Sim. As vogais, elas podem ficar sozinhas na separação das palavras. As vogais. Quem são as vogais? A, E, I, O e U. Já as consoantes, que são as demais letras do alfabeto, jamais podem ficar sozinhas. Nunca você vai encontrar uma palavrinha que na separação, uma consoante fique sozinha, tá bom? É como uma sílaba. Não. Ou ela é formada por uma vogal sozinha, ou por consoante vogal, ou por duas consoantes e uma vogal, ou por duas vogalzinhas, que nós temos o exemplo dos encontros vocálicos, né? Nós temos a palavrinha eu, a palavrinha oi, a palavrinha ui, a palavrinha ei, que são palavras com uma única sílaba. Certo? Então, aí nós temos aqui a palavra abacaxi, né? A-ba-ca-xi. Nós dividimos ela em quatro sílabas. Vamos lá. A-ba-ca-xi. Tá vendo quantas vezes a gente pronunciou os sons da palavrinha? Quatro vezes. Então, a palavrinha abacaxi tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ela tem sete letras, né? A palavrinha abacaxi, ela tem sete letrinhas. As letras são quem? São as que compõem a palavra, ou seja, todas as letrinhas da palavra. Ela tem quatro sílabas. As sílabas é o quê? É a junção das letrinhas, né? É a junção das letrinhas. Aí, outro exemplo que a tia vai dar aqui pra vocês é que as palavras, elas podem ter, ou seja, um número maior de letras, mas em relação a outras. Só que ao separá-las, a gente vê que elas têm o mesmo número de sílabas. Certo, pessoal? Vocês vão entender melhor. Aqui no exemplo. A tia colocou aqui a palavra problema. Olha só a palavra problema. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito letrinhas. Nós dividimos ela em três sílabas. Olha só. Pro-ble-ma. Certo? Três sílabas. Agora nós temos a palavrinha arara. A-R-A-R-A. Nós separamos também em três sílabas. Vamos ver quantas letrinhas tem a palavra arara? Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco letrinhas a palavra arara tem, enquanto a palavra problema tem oito. Porém, as duas tem o mesmo número de sílabas. A palavrinha problema a gente separa em três sílabas e a palavrinha arara a gente separa também em três sílabas. Vamos lá. Pro-ble-ma. Três vezes. Arara. A-R-A-R-A. Três vezes. Tá vendo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre sílabas. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.